Olha só, hoje eu vou voltar 4 dicas com séries com 6 episódios pra vocês assistirem, ou seja, são minisséries bem curtinhas. Todas elas vão ter exatamente 6 episódios. Fica comigo que eu sei que vocês vão gostar de maratonar. A primeira dica é Turismo Selvagem, que foi lançada em 2023 e é a que eu mais gosto dessa lista com certeza. Ela é baseada num livro de sucesso e, claro, só tem 6 episódios. E Turismo Selvagem tá disponível no Amazon Prime Video. O enredo dessa série gira em torno de um jovem casal britânico, que à primeira vista parece ter tudo o que poderia desejar. Eles embarcam em uma viagem de férias que promete ser um sonho realizado, mas o que deveria ser um período de descanso, um período de alegria, se transforma rapidamente em um pesadelo de fúria e vingança. À medida que Segredos Sombrios vem à tona, o casal é levado ao limite, mergulhando em um mundo onde a confiança é escassa e a sobrevivência é a única regra. Basicamente, a gente vai acompanhar a Liv e o Will. A Liv acaba descobrindo que o Will está atraindo. Ela que abandonou basicamente a sua vida pra viver com ele na Inglaterra, né? Descobre que ele tá tendo um caso. Só que aí ela vai chamar ele pra fazer uma viagem, eles vão fazer uma viagem, mas tudo não passa de uma bela vingança que ela tá armando pra ele. Um elenco muito bom e uma trama intrigante, além de locações impressionantes, é uma série realmente muito bonita do ponto de vista da ambientação. Turismo Selvagem promete sim ser uma experiência emocionante e imperdível para os amantes de suspense. A segunda dica é Wonderlust, que tá disponível na Netflix e traz a Toni Collette como protagonista. Com certeza você conhece essa atriz dos filmes de terror, principalmente lá em Hollywood. E ela é uma série de drama, de romance, um pouco mais picante também. Ela tem umas cenas mais quentes, uma série sobre descoberta sexual e tudo mais. Vale a pena você conhecer se você quer algo mais leve. A série acompanha Joy Richards e Alan Richards, um casal que após ter um acidente de bicicleta, começa a questionar a monogamia em seu relacionamento. Eles decidem explorar a possibilidade de relacionamentos abertos e se envolvem em encontros e experiências fora do casamento. Ao longo da jornada, eles são confrontados com os desafios, dilemas morais e descobrem novas facetas de si mesmo e de seus desejos. Enquanto isso, suas vidas são entrelaçadas com as histórias de outros personagens que também enfrentam suas próprias questões e anseios. Wonderlust é uma série que aborda de forma corajosa e honesta os complexos territórios dos relacionamentos humanos. Com uma atuação muito boa da Toni Collette, a série mergulha nas emoções e nas lutas internas de seus personagens, explorando temas como amor, intimidade, desejo e compromisso. Se você está em busca de uma série que desafia as conversões e provoca reflexões sobre os relacionamentos, Wonderlust com certeza vale a pena você assistir. Ela só tem seis episódios, como eu disse, está escondidinha lá na Netflix, vai lá dar uma chance pra ela. A terceira dica é You Are Wanted, também de 2018. Essa aqui é uma série alemã coberta de suspense e ação. Essa aqui é pra você que gosta de uma série de investigação, uma série intrigante mesmo. Vale muito a pena você conhecer se você está procurando algo nesse estilo. A história segue Lucas Frank, um agente de hotel em Berlim, que tem sua vida virada de cabeça para baixo após ser vítima de um ataque hacker. Seus dados são manipulados, o que o implica falsamente em atividades terroristas. Determinado a limpar seu nome, Lucas mergulha em uma investigação própria, mas logo percebe que está cada vez mais sozinho. Amigos, famílias e colegas começam a desconfiar de sua inocência. Em meio à luta para provar que é apenas uma vítima, Lucas encontra Senna Arand, outra pessoa que foi atacada por hackers e juntos tentam descobrir a identidade dos verdadeiros responsáveis. No entanto, eles não são os únicos na caçada, já que a polícia e a Agência Federal de Inteligência Alemã também entram em cena. Para os fãs de thrillers que exploram o mundo tecnológico, You Are Wanted é uma escolha certeira. A série aborda questões de privacidade, vigilância e cibersegurança, temas que são cada vez mais relevantes nessa era digital, nessa era atual. A narrativa mantém um ritmo com tensão crescente e reviravoltas bem colocadas, além de explorar o impacto que o mundo virtual pode ter nas relações pessoais. Essa aqui com certeza é uma série para quem aprecia uma boa dose de adrenalina e quer se envolver em mistérios cibernéticos. E a quarta e última dica é a série de mistério psicológico chamada Terapia, por Sebastian Fitzek, que é justamente baseada no homônimo de Sebastian Fitzek, um autor renomadíssimo. Essa série foi lançada em 2023 e está disponível no Amazon Prime Video. Na série, Victor é um psiquiatra respeitado que vive atormentado pelo desaparecimento inexplicável de sua filha Josie, que desapareceu sem deixar vestígios. Dois anos depois, enquanto ele busca paz em uma ilha remota do Mar do Norte, chamado Parkum, Victor se vê às voltas com uma nova paciente, chamada Enel Spinel, uma jovem misteriosa que surge com histórias inquietantes e estranhamente familiares. Aos poucos, Victor percebe que Anna pode ter informações sobre o destino de sua filha, o levando a confrontar uma complexa rede de mistério e dor. Para os fãs de mistério psicológico, dramas tensos e tudo o que envolve esse tipo de gênero, A terapia, por Sebastian Fitzek, é uma excelente escolha. A série trabalha com o emocional e o psicológico dos personagens de forma complexa, mostrando como o trauma pode distorcer a realidade. O suspense é mantido através de uma narrativa que explora bem o ambiente isolado da ilha Parkum, trazendo uma atmosfera muito sombria e claustrofóbica também. Além disso, toda essa ambientação acaba intensificando esse mundo sombrio, esse universo sombrio no qual a série se passa. Para os fãs de mistérios psicológicos e dramas tensos, essa aqui é uma excelente escolha. No final das contas, a terapia é um thriller psicológico que agrada pela sua atmosfera única e pelo tratamento cuidadoso de temas sensíveis. Embora tenha semelhanças com outras produções desse gênero, a série consegue encontrar voz própria, oferecendo uma experiência emocional e intrigante. Mas aí, gostou de alguma dessas 4 dicas que estão na Netflix e no Amazon? Comenta aí, vamos falar sobre elas. Não esquece de ouvir meu novo episódio do podcast. Vou deixar o link do Spotify logo aí na descrição para vocês ouvirem. Eu separei ótimas séries para vocês verem no Amazon Prime Video, vale muito a pena conferir. Estou esperando por todo mundo lá, avalia e segue também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho